E aí 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 Eu quero falar com o segundo, olha Entra Então, olha o ponto Tiro Entra Puxa Bate Cotovelo Quebra Rosto Olha isso Tiro Entra Bate Estouro Joelho Rosto Traqueia Olha Tiro Bate Traqueia direto Se não está terminando ele Que Não é que vai Ó Traqueia E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí